E agora o que eu vou fazer Se os teus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como posso te esquecer Se o teu cheiro ainda tá no travesseiro Teu cabelo enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo De novo E agora como passo sem te ver Se o teu nome tá gravado em meu braço E agora como posso te perder Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo que tá moldado com o seu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo De novo De novo De novo Oh, oh, oh